Temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Presente reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Jarbas Correia Filho, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, solicitando o apoio dessa casa, a demanda que encaminhou a Associação Mineira de Municípios para que essa interceda junto ao Governo Federal para a decretação de intervenção federal nas finanças do Estado, publicado no Diário Legislativo de 15 de novembro de 2018. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita a apreciação do plenário, projeto de lei nº 5.389, barra 2018, do Tribunal de Justiça, que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e da Secretaria de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. A presidência indaga o relator, o deputado Tito Torres está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o relator. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei nº 5.389, de 2018, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça Militar, o projeto de lei em tela altera os quadros de cargo de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007. A proposição foi analisada, examinada preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo apresentado pela comissão que antecedeu. Agora, vem agora o projeto a essa comissão, para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 7º do Regimento Interno. A proposição em análise busca extinguir, com a vacância, cargos de assistente técnico, recrutamento amplo, assistente judiciário e técnico de apoio judiciário à entrância especial, que entregam os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como criar cargos de assistente técnico, recrutamento limitado, oficial judiciário, técnico judiciário e gerente de secretarias pertencentes ao mesmo quadro de pessoal. Além disso, o projeto prevê que as desprezas criadas correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e observarão as normas pertinentes à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente do Tribunal de Justiça Militar afirma que o projeto em tela pretende adequar o quadro de pessoal da Justiça Militar e Estadual ao que dispõe a Resolução nº 88-2009 do Conselho Nacional de Justiça, no que concerne ao percentual mínimo de 50% dos cargos em provimento em comissão que devem ser destinados aos servidores de carreira. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição sob os aspectos de que ela atende aos pressupostos constitucionais sob iniciativa para deflagração do processo legislativo. O artigo 66, inciso 4º, linha B da Constituição Estadual atribui ao Tribunal de Justiça, por meio de seu presidente, a iniciativa privativa para a criação e transformação, a transformação ou a extinção de cargos e função pública em sua secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e fixação da respectiva remuneração. No que concerne a competência desta comissão, qual seja, proceder à análise da repercussão orçamentária financeira do projeto, destaque-se que, conforme relatório de gestão fiscal referente ao período de setembro de 2017 a agosto de 2018, publicado no Diário do Judiciário, de 27 de novembro de 2018, as despesas com o pessoal do Poder Judiciário encontram-se dentro dos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se ainda no artigo 20 da LRF estabelece que as despesas total com o pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o percentual de 6% da receita corrente líquida. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 22 determina que o limite prudencial de 95% desse limite, ou seja, 6,7%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Contudo, observa-se, somando as despesas criadas com o projeto, a despesa total de pessoal ainda fica abaixo dos limites e desportos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, cabe selentar que o projeto em tela implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário. Em contexto, segundo o artigo 17 da LRF, os atos dessa natureza ou que aumentarem despesas de caráter contínuo deverão ser instruídos com a estimativa de impacto financeiro orçamentário no exercício em que devem entrar em vigor os dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, sem prejuízo do exame do projeto. Além disso, o ato deverá ser acompanhado da comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais, cumprindo o que determina a LRF. Tal declaração foi encaminhada a essa casa por meio do ofício 24 de 2018 em que o presidente do Tribunal de Justiça Militar assegura suas condições e informa ainda os impactos decorrentes da medida. Segundo o documento enviado, a implementação do projeto sobre análise ensegerá um impacto de R$ 230.00430,56 no exercício 2018 e R$ 767.976,49 nos exercícios 2019 e 2020. Foi informado ainda que os recursos para o pagamento das alterações propostas estão previstas na dotação própria do orçamento 2018 do orçamento. Ademais, em razão do artigo 169, inciso I da Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas decorrentes. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.389,2018 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão aparecer, em discussão aparecer, em certa discussão e votação aparecer, os senhores deputados com a própria análise como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições dessa comissão. indaga os senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. A presidência, a pedido dos deputados Carlos Henrique e deputado Neilando Pimenta, que é o autor do requerimento, pede, através da assessoria da comissão, que os respectivos deputados enviem a relação dos convidados para a audiência pública, que foi votado o requerimento a pedido do deputado Neilando Pimenta, para que ela possa ser ocorrida na semana que vem, muito provavelmente na quarta ou quinta-feira da semana que vem. Então, eu peço que a assessoria dos deputados Neilando Pimenta e Carlos Henrique enviem à equipe da comissão de fiscalização financeira a relação de convidados para que a gente possa marcar esta data. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratora da ata e encerra os trabalhos.